E aí pessoal, beleza? Bebê Rick doidão na área junto com o Godofredo E aí pessoalzinho? É, galera, se liga, hoje a gente vai fazer um desafio muito louco aqui da base, né meu? Que ela tem que ser muito segura, 100% segura contra um youtuber muito, muito famoso Que ele se chama Whindersson Nunes, vocês sabem qual que é? É aquele cara mó engraçadão, você nunca viu não, Godofredo? Nunca vi nada, eu sei que é Whindersson Nunes Entendi nada Eu também não Você não entendeu? Então beleza Olha lá o Whindersson Nunes, ó Ele é muito engraçado esse cara aqui, eu gosto dele Ele tem acho que 20 e poucos milhão de inscritos, bicho Eu assisto ele fazer uma cota Olha Whindersson Nunes Só que assim, o que acontece? Eles todos estão muito furiosos, não sei por que o motivo, galera E eles estão querendo invadir a nossa base aqui, temos que proteger, né meu Godofredo? Vai dar pra mim pra... Ah, ele vai gostar, ele gosta bastante de comer, igual nós, Godofredo Ai meu Deus do céu, Godofredo Não acredito que o Godofredinho foi aniquilado pelos Whindersson Nunes Seve, tá vivo? Tá vivo Então beleza, ô Godofredo, vou fazer o seguinte Eu tô duvidando da galera que eles deixem um like e se inscrevam no canal aqui Antes de eu tacar pão lá com você aqui, eu vou tacar pão Antes de eu tacar os pão, eles vão ter que... eles vão ter que deixar o like e se inscrever Bora então É um... é dois... prepara galera pra deixar o like e se inscrever É dois... é três... vai, 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 deixa o like Eu tô tacando os pão, tô tacando os pão Vai, vai, deixa eu, deixa o like Se inscreveu? Boa Taquei tudo os pão Agora eu acabei de perceber que a gente alimentou o monstro Vai sair da jaula, ele vai ficar forte agora porque ele comeu, Godofredo Então, eu e você teremos que pegar as nossas Lucky Blocks que estão dentro desse baú, né Que a gente gosta de abrir Lucky Blocks E a gente vai ter que se preparar pra batalha, isso mesmo É uma brincadeira muito louca galera Que eu tô fazendo aqui com o Godofredo É, lutando contra coisas, pessoas e tudo mais E aí dessa vez foi o Whindersson Nunes Vocês gostaram bastante da última que eu trouxe, é... É o Felipe Neto e o Lucas Neto, né Daí eu trouxe agora o... o... o Whindersson Nunes Beleza, uou, beleza Olha Godofredo Item bom, Godofredo Cuidado pra não abrir muito perto do spawn aí Pra não dar bug do Millennium Beleza, olha só Mais Lucky Blocks Galera que não entende nada de Minecraft, eu vou te explicar A gente tá abrindo esses blocos aqui, ó Coloridão, amarelo Que eles saem itens de dentro Só que também pode vir azar, tá ligado? É um bloco da sorte Isso mesmo, bloco da sorte em inglês, ó Esse daqui que eu tô abrindo Ele é muito da sorte Ele só vem coisa boa praticamente, ó Quase, né Praticamente Veio um baiacu feio aqui, ó Vou tacar ali, ó Beleza É, Godofredo Eu vou fazer fileirinha de Lucky Block Igual você ensinou Lembra aquele dia? Ou assim, ó Pique, 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 pique Nossa O Godofredo é bom nesse negócio aqui, ó Ai, ai, ai Que isso? Boa Nossa, peguei um Lucky Villager Bom, Godofredo Eu fiz aquele bagulho que você me ensinou De fazer fileirinha Ai, ai, o meu Lucky Villager morreu agora Puts Não acredito Não acredito que o Lucky Villager Ele faleceu Tomara que não tenha sido Ai, boa Pelo menos não foi o que tem as poção Tá, eu vou ter que arrumar mais Dinamante, Godofredo Você também, bastante Isso, bastante, bastantão Deixa eu tirar Vou deixar de noite Aqui, de noite não, de dia Tava de noite, tava escuro Tava difícil de enxergar Boa Peguei XP Boa XP é bom, galera Porque daí eu posso encantar meus itens Se eu conseguir um item lá que encanta, beleza? Então é por isso que é bom Deixa eu ver aqui Ah, tá ficando ruim os itens agora, hein? Não tá vindo nada bom, Godofredo Eu acho que essa luta vai ser difícil Vai ser difícil E se eu quebrar muito o Lucky Block E vier poucos itens Eu acho que eu vou pegar mais Boa Eu vou pegar mais o Lucky Block Porque tá muito rápido Eu tô muito bom aqui, Godofredo Não sei você Tô quebrando tudo É, tô quebrando tudo Eu tô quebrando esse negócio aqui Porque pode ter um diamante Que caiu ali em cima O diamante, ele cai do céu De vez em quando, galera Nesse negócio aqui Nesses postos Ai, caí de cabeça Como é que é? Não sei, é um diamante ainda Qualquer coisa, Godofredo Você pega Faz uma fileirinha Daqueles Very Lucky Blocks Lá pra nós depois, beleza? Sabe aqueles Very Lucky Blocks? Que aqueles Lucky Blocks Então, mas qualquer coisa Você põe H mais pra nós Faz uma fileira E aí a gente quebra Pra gente se proteger Bastante do Whindersson Nunes Que deve tá A milhão, bicho É Eu acho que foi um erro Falar que tinha muito pão aqui Gostoso Que agora ele vai querer Com certeza, véi Ai, meu Deus Faleci Ele vai querer com certeza Entrar aqui dentro, véi Olha só o que eu tô fazendo Eu tô nadando, véi Beleza Oi, eu fui muito bom Eu fui muito bom Acabou 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 Pode pegar então, Godofredo É, pega mesmo Acabou os Lucky Blocks Hã? Acabou os Lucky Blocks Isso Faz uma fileirona Mega Blaster Das Very Lucky Blocks Sabe Já vi tudo Não, pega mais Pode pegar Game Mod Pega mais Eu não tenho item Ferrou, Godofredo Acabou, vamos lá Faz uma fileirona De 20 Very Lucky Blocks Pra gente dar um up Né, nos nossos itens Senão a gente vai tomar piaba demais A galera quer ver a gente Uma luta justa, né E a gente deu pão pra eles E eles vão ter que dar Very Lucky Blocks Hã? Ai, morri Faz fileirona aí Faz fileirona Umas 20 Dá aquela Very Lucky É, sei lá Quantas Quantas você acha bom Godofredo Deixa eu tacar aqui Boa Peguei mais dinamante Não precisa tantos Fiz várias Nossa Senhora Godofredo Agora eu vou fazer Uma fileira Das Ruins Beleza? Vou fazer a fileira Das Ruins Agora Vai abrindo aí Boa Vou ajudar Vai abrir Nossa, bom Nossa, bom Não vai precisar quebrar tudo Acho que não Vai quebrar tudo Boa Da hora Gostei Agora Godofredo Vamos fazer uma brincadeira louca Vai daquele lado Que eu vou descer E a gente quebra tudo Beleza? O que tem ali Nossa, eu vou tacar Uns bagulhos fora aqui Porque parece que tem uns itens Bão, bicho Parece que tem uns itens Muito bão aqui Mesmo de verdade Verdadeira Eu tenho um Very Lucky Block Aqui que eu tinha esquecido De abrir Quebra um aí Godofredo O que que é? Ai, boa Nossa, tem mais Naquele bloco aqui Ô, louco Deixa eu ver Dois Quebra, quebra Deixa eu ver Nossa senhora Godofredo Tem coisa boa aqui Demais, velho Meu Deus Tem muita coisa boa Aqui, moleque Eu gostei bastante Olha, eu vou pegar Aqui um negócio Desse Agora a gente Tá forte Agora a gente Tá rica do pântano Ai, não Não, não Temos rica do pântano Ai, meu Deus Até nasceu aranha Ai, ai, ai Nasceu seus amigos Godofredo Meus amiguinhos Só que seus amiguinhos Te matou Não, achei legal Não, eu não matou não Não, você tava bom Então, você tá mó forte Então, Godofredo Eu tô tomando água Que eu rica Aguinha Entendi Você tá tomando aguinha Eu peguei dinamante Aqui, ó Boa É, tá mó bom Acho, né Bebeu água gelada Bebeu água gelada Agora tá com Eu tô ficando nervosa Abrir meu Você tá nervosa Eu tenho que beber água Entendi Nossa Por que eu não tô conseguindo Bater nesse luck villager Tá pronto aqui Eu não tô te vendo Será que deu lag? Tem um luck villager aqui Ou não tem? Olha aqui Não dá pra bater nele não Tá bugado esse luck villager Por quê? Tá bugado sim É, bugou Bugou Deu ruim Ô, Godofredo Eu vou quebrar Que os luck block Me ajuda aqui, ó Tem um monte, ó Primeiro que eu quebrei Já fui pra vala Já fui pra vala de novo Caí no buraco Meu Deus Tem buraco no spawn point Isso é horrível Ai, quebra, quebra Quebra, quebra mesmo Quebra, quebra Quebra mais Estamos quase terminando De quebrar as coisas E vamos lutar contra o Whindersson Nunes Essa vai ser uma batalha épica Já pensou se o Whindersson Nunes é real De verdade Que esses aí São uns clones, né É Eles viessem aqui Jugar com nós Nunca imaginei Nunca, nem eu Tô imaginando agora Olha só Ô, Godofre Ai, ai, ai Deu lagzinha Do mal Beleza Ô, eu não tô conseguindo Clicar nos luck villager Eu tô meio chateado Tá ligado É Você tem crafting table? Pegar madeira aqui fora Olha Nossa Que cara mais esperto Cara mais esbelto Espertão Moleque Eu tô muito forte Eu acho que o Whindersson Nunes Vai pra vala hoje Na moral Coitado dele Pra vala Pra vala Vai pra vala Acho que vai pra vala sim Ô, Godofredo Oi É Eu preciso de madeira Pra fazer espada Aí a gente já luta Beleza Deixa eu fazer um bagulho aqui Ai, consegui agora Boa, 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 boa Boa demais Nossa Gostei, gostei Consegui falar com o Luck villager É Ele trocou ideia comigo Ele é muito gente boa Eu comprei uma espada com ele Olha só Que isso Beleza Tem uns cachorros aqui Tem uns bagulho doido mesmo É Vocês viram que é meio louco Não parecem umas coisas nada a ver Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver É, não tem mais nada não Cadê você? Vem cá, vem cá Tô cego Cadê? Aqui, outro lado Os Whindersson não está esperando nós Eles estão com preguiça Eles não estão querendo invadir muito não Vamos ver Cadê, 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 cadê Cadê madeira, madeirinha Você não tem madeira não? Tá aqui, ó Taca, taca, taca Acho que não vou precisar de madeira não, Godofredo Eu tenho uma espada boa Mamadeira É mamadeira ou é uma madeira? Mamadeira Mamadeira? Você está confuso Eu acho que isso não é mamadeira Isso é uma madeira Isso Acho que o pessoal entendeu a brincadeira É Ô, Godofredo Vamos lutar lá fora, então Os Whinders Ai, meu Deus do céu Godofredo Não era pra você ter aberto isso de novo Ai, eu tô bravo agora Eu vou pra pancada Eu vou pra pancada com esses caras aí, véi Vou pra pancada mesmo Eu vou pra fora lá, véi Sem eles me ver E aí eu vou dar pancada mesmo Vou dar pancada Toma, 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 toma Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo Ai, meu Deus do céu Pegou fogo demais Nossa, eu tô muito forte Eles não vão dar pro gasto Eles não vão dar pro gasto Eu vou juntar tudo Tem até um boss ali, ó Ah, vem todos eles Pode vir Pode vir todos Que hoje a gente tá muito forte Não tem como A gente apelou, véi A gente apelou porque era o Whindersson Também, também Tô na maldade aqui com eles Ai, ai Tá aqui as poção Tá aqui as poção neles Agora é porradaria de verdade, mano Agora é porradaria Você morreu? Ah, tô matando ela aqui Eu também, eu matei Tem um grandão aqui, ó Que tá forte, mano Putz, grila Ai, 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 ai Ainda bem que eu comi a maçã Maçã dos deuses ali Ai, meu Deus do céu Meus itens Deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou ter que comer Vou ter que tomar mais poção Ainda bem que eu comprei bastante Das poção boa Dessa vez Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Você vai morrer? Não, Godofredo Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Tá, tá, tá doendo Toma isso Calma, toma isso aqui Morreu Ah, não acredito Ah, vocês mataram o Godofredo E agora eu vou tomar Vai tomar muito Vai tomar muita porrada Muita porrada Toma, 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 toma Ah, meu Deus Eu tô muito bom Nossa, tô dando muita espadada Mano, foi tanta porrada, galera Que o servidor crashou, bicho Agora eu vou voltar pra porradaria, Godofredo Eu vou pegar esses aqui, ó Que tão ali, ó Que eles ainda tão com um Lucky Potion Que eu taquei neles E vou engraçar mesmo Eu tenho que ganhar deles Você também, Godofredo Não podemos deixar eles invadir nossa base É Como é que é? Eu tô matando os servidores Você matou ele? Eu tô matando os servidores Você conseguiu matar vários, já Mano, eu tô regaçando aqui Os pppzeiros ficam loucos, ó Toma, toma, toma Porrada, porrada, porrada Nossa senhora Com bem mais que tudo agora Meu Deus do céu Até cortei o cabelo dele De tão rápido que bateu a espada, Godofredo Olha só Deixei ele careca, quase Meu Deus Olha a porrada, comendo Porrada, comendo Mas ele é forte, mano Eu tô mó forte Ele tá arrancando vida minha Bastante, ó Ai, ai, ai Caramba Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ai, ai, boa Meu Deus Uou Ai, meu Deus Tem muito, gente Eu já matei uma penca já Como que tem muito? Tem vários ainda Você tá mó fraco, Godofredo Eu tô regaçando Eu tô matando vários Mano, eu já matei uns 30 sozinho Aqui, eu vou matar mais 30 Aqui, ó Porque eles não podem ganhar da base Dos bebê doido Eles não podem invadir ela Ô, Godofredo Fecha a porta aí Eles não podem invadir Beleza? Beleza Nossa Eu arrebentei aqui, Godofredo Juro, juro, juro Agora foi boa Nossa Um combo infinito Ai, eles tão me batendo bastante Tá Eu também, também, também Combei bastante agora Combei muito Eu não sei se eu tenho uns itens bons aqui, não Você tem Lucky Potion? Não Não? Puts, grila É Eu acho que eu vou te dar Diamante pra você pegar Lucky Potion Ai, ai, ai Calma, calma Beleza Eu tô quase terminando aqui Godofredo com eles É muito deles, velho Muito mesmo Godofredo, tem Lucky Villager aí dentro Com o Lucky Potion? Lá dentro? Pra comprar? Não Eu matei Você matou o Lucky Villager? Eu achei que ele ficou bravo Ah, ficou bravo E matou o Lucky Villager Eles querem ajudar nós Não, mas daí é difícil, Godofredo Porque aí, quando os caras dão Lucky Potion Você vai lá e mata eles Eu não gosto, não, disso Porque você não deveria fazer isso, não Você matou o Lucky Villager Ele quer ajudar nós bastante Você foi errado pra caramba É, você foi muito errado Ai, você morreu, ó Deixa eu ver Não tem Lucky Villager? Tem Lucky Villager ali, ó Tem um Lucky Villager aqui, ó Vamos ver se tem poção Não tem Putz, grila Ferrou, Godofredo Vamos lá na porrada Vamos lá na porrada Tem outro ali, ó Ali atrás, ó Tem sim, tem sim Compra, compra, compra Tem, tem, tem Compra que a gente vai dar porrada lá no grandão agora A gente vai dar porrada no grandão Nossa Comprei, ó Comprei aqui, ó Tem um diamante Tá aqui, aqui, ó Boa Porradaria monstro Eu vou tacar no Lucky Potion Ele também Ah, não, Godofredo Por que me bateu? Tá louco? Eu tô pegando aqui Vamos na porrada Vai, nossa senhora Agora eu tô louco Agora eu tô maluco Nossa, agora eu não Meu Deus Eu não quero nem ver o que vai acontecer Porque eu tô maluco mesmo De verdade Vou chegar, Godofredo Dando voadora no pé do umbigo Três Dois Um Vamos lá, bicho do mato Bicho do mato Bicho do mato Vou tacar Lucky Potion nele Toma Nossa, tá aqui em você, Spar Deu Nossa, eu vou arrebentar ele agora Nossa, eu não vou dar Puxera, Whindersson Por que? Nossa, eu não vou dar nada Eu não sei do lugar Bebê doido É, eu tacar um Lucky muito boa Muito boa no Lucky Potion Olha, já era Ele não esperava por essa Ele não esperava Você vai ajudar a Godofredo Bater nele bastante Bate no umbigo Que eu vou bater Nas pernas aqui, ó Pei, pei, pei Nossa, é muito forte ele Ele é forte Ele é muito forte, Godofredo Mas nós somos muito bons também Meu Deus, ele tá muito bom Toma, 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 toma Whindersson Você vai te perder Vai morrer agora Agora, agora morre Ai, meu Deus Ele é forte, mano Ele taca porrada A gente vai longe, ó E ele tá grandão Ai, meu Deus do céu Ai, toma Ele comeu muito pão Esse daqui, véi Esse aqui comeu Pão pra caramba Boa, mano Toma, miséria Os bebê louco Os bichos do mato Ganharam mais uma vez Eu não ia deixar Perder nem a pau A gente teve que dar uma pelada Dessa vez, né O Whindersson tava grandão Comeu bastante pão Então é isso, pessoal Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, beleza? Faz o seguinte Faz um comentário aí no vídeo agora Todos vocês, beleza? Quem vocês querem que a gente lute nos próximos vídeos de base, beleza? Comenta aí Não esquece, tá bom? Eu vou responder vocês aí Faz uns comentários da hora Tamo junto Até a próxima Vamos Yay Olá Ah!